Nesse exato momento, a história arquitetônica de São Paulo está sendo escrita. Já pensou que você pode fazer parte dessa história? Eu vou te mostrar um apartamento incrível das Aros que acabou de ser entregue. E você pode morar aqui. Eu sou o Beloto e você está na Agulha no Celeiro. Vamos conhecer esse apartamento que está espetacular. Aqui, logo de cara, a gente fica impressionado como essa integração é gostosa da área interna com a varanda. A varanda está no mesmo nível, uma iluminação super boa, piso nivelado. Olha essas placas de porcelanato que eles usaram, gigantes. Isso dá um acabamento muito bom. Eu falei agora há pouco que a história arquitetônica de São Paulo está sendo construída. Vamos entender melhor porquê. Senta aqui um pouquinho. Vamos levar um papo. Bem aqui na minha frente está o 8 das Aros. O 8 é um projeto espetacular. Realização do Isai Weinfeld. Se você quer conhecer um outro projeto dele com as Aros, clica aqui. A gente foi lá conhecer um apartamento deslumbrante do 360, também das Aros com o Isai. Ali. O Urânia 77. Aquele apartamento eu adoro. Poucas unidades, um garden maravilhoso, coberturas espetaculares. E aqui também estou vendo um outro prédio muito simpático, um corporativo, o Uni, ali na Natingui. E esse prédio aqui já está na história também. Spot 393 das Aros. Um projeto espetacular. Ele tem um acesso pela Girassol, acessando a parte comercial, e uma parte ali na Senador, para a parte residencial do prédio. Então aqui eles brincam com essa nova potencialidade aí das metrópoles, que é ter na mesma edificação uma parte segmentada para trabalho e uma para moradia. Aqui na Agulha no Cedeiro, a gente não só é fascinado pelo mercado imobiliário, mas a gente é igualmente apaixonado por aquilo que dá substância ao mercado, que é a arquitetura. A gente tem muito prazer em conhecer os imóveis como esse. E aqui é duplamente especial, porque o prédio é aquela arquitetura impecável das Aros. E os interiores, já conhecida de todos nós, a queridíssima Regina Strunf. Se você não sabe exatamente de quem eu estou falando, clica aqui e conhece a cobertura que ela fez na Rua dos Morados, que você vai se apaixonar. Ah, mas Beloto, eu não estou para cobertura, estou querendo um apartamento ainda bem menor, 70 metros, tudo bem. Clica aqui e olha essa reforma que ela fez na Joaquim Antunes, em Pinheiros. Agora vamos conhecer a parte interna. Vem cá! O que eles fizeram aqui é de muito bom gosto. Tem uma mistura sóbria aqui que dá um tom atemporal, que cabe tanto para jovens super contemporâneos e pessoas contemporâneas de qualquer idade. Olha só isso. Mistura de pilar de concreto descascado. Está muito lindo, aliás, esse pilar. Essa marcenaria, um tom escuro. Olha que legal isso daqui. Aqui dá vontade de preencher, de pegar os livros lá em casa e trazer aqui para fazer umas brincadeiras, porque ela pede a brincadeira de colocar cor também. Então os livros vão compor aqui um quadro, uma planta. Isso daqui pode ficar um elemento cênico muito lindo. Você gosta de cozinhar? Vem conhecer essa cozinha. Dá uma olhada aqui. Olha essa bancada que deliciosa. Aqui é aquela cozinha perfeita para cozinhar em boa companhia. E se o pessoal não estiver exatamente aqui, estiver rolando alguma coisa ali no living, vendo TV, você está totalmente conectado. Não é aquela cozinha que você fica lá jogada no canto. Aqui você está sempre presente. Dá uma olhada nos acabamentos, nas cores. Vai prestando atenção na riqueza de detalhes. É tudo muito lindo. Iluminação em LED, indireta. Eu sou maluco por pedra. E olha esse acabamento que eles fizeram aqui. A integração aqui é espetacular. O que faz a vista ser incrível de qualquer canto. Você está ali no living, na cozinha, a vista é gigante, é imensa. Você curtiu, não curtiu? Então aproveita e já dá um like nesse vídeo. Vamos ver mais. Eu gosto muito desses acabamentos, usando ripado de madeira, porque eles criam áreas que a princípio passam despercebidas. Então aqui nesse volume, que é super cênico, tem ali o acesso para a entrada íntima. Vamos lá ver. Aqui a gente vai conhecer a primeira suíte. Vamos ver a Master. Mais vista, como não podia deixar de ser diferente. Ela é muito agradável, essa Master aqui. Olha os armários que eles fizeram. Uma marcenaria muito caprichada. Eu adoro esse tipo de puxador rebaixado. E aqui a Regina também já pensou das comodidades para ter uma vida fácil, leve, aqui no apartamento. Então não podia deixar de ser diferente. A gente tem janelas automáticas, tanto na varanda quanto no cachilho principal. E é claro que aqui embaixo, uma área social com o mesmo padrão de excelência que você já está acostumado a conhecer nos prédios das áreas. Já já vai começar mais um pôr-de-sol incrível. E aqui é assim. Todo dia é desse jeito. Se você curtiu, quer morar aqui, fazer parte da história arquitetônica de São Paulo, liga na agulha, fala com o Beloto. E vem conhecer o seu próximo imóvel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho